E aí galera, tudo beleza? Chegou mais um dispositivo aqui, um smartphone monstro Eu tô falando monstro, mano, porque esse dispositivo é loucura Galaxy S8, perto desse dispositivo, é fichinha Trata-se do Mi 6 da Xiaomi Trata-se de um smartphone que vem com Snapdragon 835 Que é o mesmo processador que é equipado no Galaxy S8 E também ele tem 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno Então só pra vocês terem ideia, o Galaxy S8 vem com 4 GB de memória RAM O Galaxy S8 vem com 6 GB de memória RAM E é muito mais barato, pra vocês terem ideia, esse dispositivo aqui foi fornecido pela Gearbest A loja está vendendo um dispositivo super barato pra importar Você vai pagar cerca de 200 reais nos correios aqui no Brasil Então o preço tá ótimo, eu nem vou falar o preço porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo O link de compra está na descrição do vídeo, dá uma olhada lá e veja você mesmo Então eu vou fazer um unboxing, as primeiras impressões do dispositivo aqui A gente sabe o que é que vem dentro da caixa das minhas primeiras impressões Pra saber se ele é realmente interessante ou não Enquanto isso você já vai sentando o dedo no like aí Dá aquele like aí mano, porque é isso que paga o meu salário galera Então dá essa força aí, vamos lá Vamos ver o que é que vem dentro da caixa Aliás, nem vou colocar em cima da mesa pra não fazer muito mistério Porque esses smartphones que vêm da China não vêm com muitos acessórios Então não adianta fazer muito mistério não Eu já tirei o like aqui pra facilitar Estou abrindo a caixa agora E aqui está o moleque pessoal Mano do céu Não sei se vocês estão vendo aí, mas eu estou vendo muito bem Mano Cara, rapaz Realmente dá aquela impressão de Galaxy S8 de costa Pelo menos de costa Dá uma super impressão de Galaxy S8 No entanto ele não vem com as bordas infinitas, né Então tá aqui Já já a gente vai tirar essa película aqui Tanto da frente quanto da frontal Tanto da frente quanto da traseira E aqui está o restante da caixa Que vem com aparentemente o guia em manuais de instruções Que Deixa eu ver Não, tá em inglês, tá em chinês Ô fila da mãe, tem que vir em inglês, mano Não precisa nem colocar em chinês Em inglês todo mundo entende em qualquer país Aqui também está a chave pra você remover O slot do SIM Ô que belezura, mano Vem com a capinha, pessoal Pô, todos os dispositivos eram pra vir com a capinha, mano Olha pra ir Capinha bacaninha Já já a gente vai colocar pra ver como é que fica também E aqui está o restante dos acessórios do dispositivo Ele vem com cabra micro USB Type-C Olha Adaptadorzinho, ó Ah é, mano Ele não vem com entrada pra fone de ouvido P2 Hum Não vem com entrada pra fone de ouvido, né É muito chato isso Porque Imagina você sair com o dispositivo E não levar esse adaptadorzinho Você vai ficar sem utilizar o fone de ouvido Ah, velho Essas empresas que lançam smartphone Sem entrada Pra fone de ouvido Merece uma surra de gato morto Enquanto o gato não miar Não para de bater, mano Então aqui está o adaptador Pelo tamanho Parece que tem um suporte a carga rápida Claro, né Evidente, né E o cabo USB Sem muito mistério Vamos aqui tirar a película Bom, pessoal Esse unboxing que eu costumo fazer É bem assim Bem atrativo Sem aquela coisa Ah, colocar na mesa Tira isso Tira aquilo Nem vem com muitos acessórios E fica naquela amarração Eu odeio o unboxing Que eu visualizo no YouTube E o pessoal fica com amarração Pra tirar os produtos da caixa Tem que ser um negócio Ágil, mano Um negócio de muita conversa Então está aqui Baiana é assim Baiana é retado Tira aqui a película traseira Agora a película frontal Sem muito mistério, mano Mano A pegada dele É gostosa pra caramba Porque ele tem Uma tela de 5.5 polegadas E ele tem umas curvas Aqui na parte traseira Isso dá uma precisão Na hora de segurar o dispositivo Então ele não é muito grande É perfeito pra mim Que não gosto de dispositivos Smartphones Com tela de 5.5 polegadas Porque vocês sabem, né Aqui no canal Já está conhecido Os vídeos que eu faço Falando de smartphones Que caiu da minha mão E quebrou a tela Isso aqui Então esse aqui Vai segurar muito bem Agora vem com a capinha Uma segurança a mais Então vamos iniciar ele aqui Vamos iniciar o smartphone Mi 6 da Xiaomi Ele vem com um sensor aqui Um botão Force touch Não é um botão Exatamente clicável, né Então provavelmente Aqui que está o sensor De impressões digitais A câmera frontal Na parte traseira Uma configuração de câmera dupla Uma grande angular E a outra aí Que vai trabalhar No zoom das imagens Um flash dual tone Bom, eu vou experimentar isso No teste hardcore Que eu faço aqui no canal Onde eu coloco o dispositivo E um teste fodástico De teste de câmera Porque eu já critiquei muito Os smartphones aqui Da Xiaomi Com relação a câmera Nenhum até hoje Me surpreendeu Porque eu já testei vários Aqui no canal E nenhum me surpreendeu Com relação a câmera Então espero que esse Mude minha concepção Então está aqui pessoal A interface de usuário Da Xiaomi Que você provavelmente conhece A MIUI Deixa eu ver Eu acho que é 8.1 Android 7.1.1 Quer dizer MIUI 8.2 Baseado no Android 7.0 Então Está aí bem atualizadíssimo Não deve aparecer Nenhuma atualização agora Ele já veio pré-configurado Não sei se o pessoal Lá da loja Já configurou o dispositivo Ele está aqui em inglês Então vale a pena Mencionar aqui no canal Porque é um dispositivo Importado Mas você tem acesso A todos os idiomas De todos os países Incluindo o português Do Brasil Vou mudar logo aqui Acessar Configurações adicionais Linguagens E eu vou mudar aqui Para o português De Brasile Brasile Mano Agora sim Está em português Mano Brown Então Mano Eu vi nas especificações dele Que ele tem um alto-falante estéreo Eu quero testar esse alto-falante Porque eu odeio Com um smartphone Vem com um alto-falante Aqui na parte inferior E é sempre só um alto-falante Vem duas saídinhas Que dá a impressão De ser dois alto-falantes Mas normalmente Só toca um Então vamos aqui testar Eu vou usar o YouTube Para reproduzir uma música aqui Para a gente Deixa eu ver Um rock mais pesado Para a gente realmente Ver se a qualidade de áudio De reprodução de áudio Desse dispositivo É boa Nada melhor que um rock Porque aí vocês sabem Mano Excelente reprodução Ró Alto-falante estéreo Realmente Ele tem um alto-falante Aqui na parte inferior E outro aqui Na campainha Excelente Mano Isso aqui é perfeito Porque Quando você estiver jogando Não vai tapar o áudio Aqui quando você estiver jogando Porque vai Quer dizer Pode tapar aqui Mas vai continuar Reproduzindo Nessa área aqui da frente Na campainha do smartphone Então dois alto-falantes Aqui Matador Adorei Ponto positivo Para a Xiaomi Então vamos agora Executar a câmera Ó Tá de noite aqui A câmera principal Parece muito boa Eu tô doido Para fazer o teste Hardcore De câmera Com esse dispositivo Ó A câmera principal É excelente aqui Já contando as minhas Primeiras impressões Com relação a ela E olha aqui Ela ainda mostra um detalhe Exibindo Detalhando Com qual lente Foi capturada Essa imagem Olha só Tá aqui o detalhezinho No canto Inferior Olha só Então a qualidade de imagem Muito top Agora vamos ver A câmera frontal Ó O ângulo de visão Não me agrada tanto O aparelho fica muito Próximo de você Eu gosto mais Quando fica distante Deixa eu capturar uma foto Aqui para vocês Verem como é que fica Deixa eu ver aqui Mano Brown A galera fica falando Que eu pareço Com o Nego do Borel Mano Agora que eu deixei O bigode Isso aqui crescer Eu vou ficar mais parecido ainda Então tá aí Resultado aí na tela Da câmera frontal Essas são as primeiras Impressões que eu estou tendo Com relação ao dispositivo Claro que a gente vai ter Uma análise aqui Mais aprofundada Com relação ao dispositivo Vou fazer o teste de câmera Para saber se ele realmente É eficiente nesse quesito E com relação ao desempenho A gente não deve reclamar muito Porque mano Snapdragon 835 Com 6GB de memória errando O que é que tu vai esperar? Mano É uma loucura Então pessoal Esse é o Mi 6 Um múltiplo de dispositivo Galaxy S8 Perto desse dispositivo É fichinha Porque ele é muito mais barato Tá conferindo no link de compra Aí na descrição do vídeo E você vai ver com seus próprios olhos Então é isso Não esquece Dá aquele like favorita Até a próxima